Simone Morena É meio por acaso Encontrar alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Para desse relacionamento Vou eu ser de outra Se dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem É meio por acaso Conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim Que a pior parte vai ser minha E o tempo não resistir Simone Morena Simone Morena Porque aqui é assim Se não rolar com o outro Rolar com o outro bebê Simone Morena Procurei E encontrei Meu amor Na minha caramela Entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porque Eu sei Eu sei Você já Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E o chance é deles O morar de Uibaí Estourado Procurei Procurei E encontrei O meu amor A minha caramela Minha verdade Entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sou pássaro noturno Eu sei Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Tá nessa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Amo o tempo inteiro Sou pássaro no futuro Foi envolvimento sem envolver ninguém Tinha um lado te amando esse alguém Mas do outro lado era só fachada E furada Eu fui me enganando e me levando pros seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê eu me dei toda pra você Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida Eu fui me enganando e me levando pros seus beijos Eu deixei falar mais alto os meus desejos Nessa relação eu só quebrei a cara Me diz como é que faz pra te esquecer E nesse rolê eu me enganando e me levando pros seus beijos E nesse rolê eu me enganou pra toda vida Você me fez de rapariga Você me usou, me empurrou com a barriga Você me fez de rapariga O amor da minha vida me enganou pra toda vida E o chão cedei O morado e o Ibaí estourado E é que eu acabei de terminar E no meu bebê já tem textão Juntei as palavras mais lindas que eu conhecia E finalizei bem clichê Desejando tudo de bom Vida que segue Cada um na sua Fica o carinho e o respeito Sem sentimento Amizade continua Aprendi com os casais da internet Como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria Eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho Quando for beijar outra boca E quando você for coisa Seu brinquedo não suba Espalhe pro povo Você vire piada na rua E eu desejo que você se exploda Que se levar alguém pra casa Seu cachorro muda E que namore alguém Que sua mãe não atura Que você leve tanto, tanto chifre Que dê pra ver a lua É Simone Morena E quem não aguentar Que se tente beber E vida que segue Cada um na sua Fica o carinho e o respeito Sem sentimento Amizade continua Aprendi com os casais da internet Como é que termina Mas se eu fosse falar a verdade eu diria E eu desejo que você se exploda Que pegue sapinho Quando for beijar outra boca Boca E quando você for coisa Seu brinquedo não suba Suba Espalhe pro povo E se vire piada na rua E eu desejo que você se exploda E se levar alguém pra casa Seu cachorro muda E que namore alguém Que sua mãe não atura Que você leve tanto, tanto chifre Que dê pra ver a lua Simone Morena Simone Morena Simone Morena O que é que essa ofensa é garantida? Simone Morena, bebê É amor quem não me ama É pai, é dor fora Finge pra me ter na cama Fome, vou não rolar Me deixou na solidão Mas agora tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Não dava a mínima pra mim Não dava a mínima pra mim Nunca dava te amar Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só a cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Sume do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Caboclo Caboclo O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Caboclo Caboclo O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou E quem perdeu Que chora E quem achar Que consome Minha vida Adora e chega Chora Adora e chega Chora Simone Morena Simone Morena E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Sume do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Caboclo O bobo e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Caboclo 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 O bobo e o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Oh, 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 oh Caboclo CANTO Acredite Amém. Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas casas de amor voltar ao fim Se acabou, pra que eu guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas casas de amor voltar ao fim Se acabou, pra que eu guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida Simbora e morena Simbora e morena Simbora e morena Vou devolver a sua foto Pra não olhar pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Ou nas suas casas de amor vou dar fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida Decidi tirar você da minha vida Não tem volta, é pra valer Tô decidida Simone Morena Simone Morena Perdi o controle do que eu tô sentindo Meu corpo já não me obedece mais Desesperadamente vai Desesperadamente vai Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer Todo meu querer Eu me iludindo E você dizendo Que só quer trazer O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Você com esse sorriso Se entregando Tá tudo lindo Alimentando Todo meu querer Todo meu querer Eu me iludindo Eu me iludindo E você dizendo Que só quer trazer O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Já virou humilhação O não eu já tenho Tá foda coração Já virou humilhação Já virou humilhação Quem ama não desiste não Já virou humilhação Música Já virou humilhação Música Simone Morena Simone Morena Quem não aguentar Que se dê de beber Ei, vou deixar como tá Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir o meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Talvez descobrirás Nossa história Não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Talvez por medo de querer Mas, também O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm E nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas, não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas, por que não vê Que o amor Não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se pode Não se pode Negar o amor Se entregar-se Ai, se planeta de cores 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 Estorado Estou sozinho Estou sozinho Estou apaixonado Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes Às vezes Me perguntam Por que Quando você volta Insensada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração pastigo Lábios divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor Dividido Simone Moreta Simone Moreta Eu sofro tanto Amigos Me aconselham Que eu procure um outro amor E sigo em frente E sempre tenho que esperar Pacientemente Não permito voltar Tocando em mim Renúncia Renúncia De amor Que só me fez chorar Nunca agiteu amor Vivendo a vida Vivendo a vida torturada Ai, em teus braços ser uma data Ai, é só nós dois Quando você Quando você vota insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em teus braços Peço e peço Peço pra não ir Coração partido Olhos Olhos Divididos Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir teu cheiro Navi Dividido Dhabi Dividido Dividido Dessano Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Avisa ela aí Que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar E se valorizar E não vai mais chorar E nem ser capaz de ninguém E só vai dar amor A quem me dá valor Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Quantas vezes me viro No chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro Eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver Aos beijos com outro E não sinto mais nada Aos beijos com outro Passei a noite em clara E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando a fria Primeiro refúgio Te pedir um café Que venha amar Que quente me tire Do pesadeiro Desacreditei Me perisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo Esses poucos convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Agora em si Esse diálogo Olha pro seu dedo agora E joga E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na calma Passei a noite em clara E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que venha amar Que quente me tire Do pesadeiro Eu desacreditei Me perisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo Esses poucos convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Agora em si Esse diálogo Olha pro seu dedo agora E joga Essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o bem que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na calma Mais uma vez Simó de Morena Paz E desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Chamei um doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mas o corpo de você Melhor assim Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez E o amor que a gente fez E o chão se fez O moradinho em Bahia Estourado É Quando se ama A gente finge A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Qual 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 o amor que a gente fez Simone Moreta Essa de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmocou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmocou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Mando um oi aí pra eu ver Mando um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mando um oi aí pra eu ver E aí Mando um oi aí pra eu ver Mando um oi aí pra eu ver Mando um oi aí pra eu ver